Galera do canal, beleza? Músicas pra recordar, vamos lá, vamos cantar moda, né? Pra lembrar aí, depois da gripe Voltando da gripe, vamos tentar cantar a música pra vocês E é isso aí, né? Amores são coisas da vida Mais ou menos assim, ó Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que ia acontecer O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz O que podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão A chupra não dá saída A vida passa e descipa e vem Amores são coisas da vida Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que ia acontecer O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida É isso aí, amores são coisas da vida Valeu pessoal, um abraço a todos vocês Fiquem com Deus e até a próxima vez Tchau, tchau, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau